Esteve o parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovado e solicita a sua subscrição. A sessão está suspensa por alguns minutos. Vai lá, vai lá. Comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei nº 172.387.791.2023, no primeiro turno, ao deputado Leonidio Bolsa, 3.340.2021, no segundo turno, e projeto de resolução nº 2, de 2023, no primeiro turno, ao deputado Roberto Andrade. Projetos de lei nº 3.376.2021, no segundo turno, e 9.929.2023, e projeto de lei complementar nº 26, de 2023, no primeiro turno, deputado Rodrigo Lopes, e 3.781.2022, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Recebemos a comunicação do deputado Rodrigues Lopes, o deputado que a subscreve nos termos regimentais, renuncia à relatoria do projeto nº 3.376.2021, do deputado Roberto Andrade. Eu distribuo a matéria avocando a relatoria, portanto... Presidente, pela ordem. Sim, pela ordem. Presidente. Deputado Sargento Rodrigues. Vocês poderiam suspender por um minuto? A sessão está dispensa por um minuto. Nós deixamos de apresentar algumas emendas ao PL 1202, que trata do regime, o famigerado regime de reparação fiscal. As emendas serão feitas em plenário, porque em plenário faz o projeto voltar, e a gente tem uma oportunidade, inclusive, depois de destacar essas emendas durante a sua votação. E dizer que a audiência pública aqui prevista para a Comissão de Administração Pública, onde nós teremos a presença também do secretário de Fazenda e de Planejamento, também acordado com o professor Cleito, que trará aqui os representantes da Secretaria do Tesouro Nacional, está agendada para o dia 14 de novembro, às 14h30. Obrigado, presidente. Correto. Reafirmando aí a reunião, então, da próxima audiência pública, no dia 14, às 14h30. Primeira fase, discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeito de apreciação no plenário. Projeto de lei 3.044-2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bial e Móveis, que especifica, de autoria, deputado Braulio Brás, relator, deputado professor Cleito. Com a palavra, o relator. Boa tarde, presidente, mais uma vez, aos demais deputados. De autoria, deputado Braulio Brás, e desarquivado, a requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, o projeto de lei epígrafe autoriza o município de Ibiá, aliás, autoriza o Executivo a doar ao município de Ibiá, imóvel com área de 484 metros quadrados, situado na Praça da Cadeia, registrado no cartório de imóveis da comarca de Araxá, para funcionamento de um centro de referência cultural. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, pois o bem em discussão tem caráter histórico em conta de se em estado de abandono, sem projetos de aproveitamento por parte do Estado. E sua utilização como centro de referência cultural propiciará a preservação do patrimônio histórico e cultural do município de Ibiá. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.044-2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados, que aprovam e amaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei nº 3.340-2021, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo a doar o município de Janaúba, o imóvel que especifica, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, relator do deputado Roberto Andrade. Com a palavra, o relator. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo a doar o município de Janaúba, o imóvel com a área de 44 mil metros quadrados, situado no bairro Dente Grande, naquele município, registrado sob o nº 18.783 do livro 2 do cartório de imóvel da comarca de Janaúba, para a instalação do Distrito Industrial. A transferência de titularidade do bem público, ainda que para outro ente federado, somente pode ser realizada com autorização da Assembleia Legislativa. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, pois o imóvel encontra desocupado sem projeto de aproveitamento por parte do Estado e sua utilização. Como distrito industrial, trará benefício para toda a comunidade, possibilitando a geração de empregos e movimentação da economia. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão que a oposição se encontra, de acordo com os preceitos legais, que veste sobre a matéria e atende o interesse público, podendo ser transformado em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.340 de 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que eu aprovo e permaneço como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.376 de 2021, que autoriza o Poder Executivo do área do município consórcio, síndrome municipal de saúde, UBA e região, sim, saúde e móvel que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade. Com a renúncia do deputado Rodrigues Lopes, avoquei a relatoria e vou apresentar o relatório na próxima sessão. Prazo regimental concedido. Projeto de lei 3.864 de 2022, em segundo turno, que autoriza o Poder Executivo do área do município de Visconde, Rio Branco e Móvel, que especifica. De autoria, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado professor Clayton. Com a palavra. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei epígrafe autoriza o município de Visconde, Rio Branco, autoriza o Executivo a doar o município de Visconde, Rio Branco, imóvel com área de 1.988 hectares, situado num lugar denominado Barral, naquele município. Registrado sobre o número 219097 do livro 2, no cartório de registro de imóveis da comarca de Visconde, Rio Branco, para execução de projetos sociais de prática esportiva e de lazer. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, pois o Estado não tem projetos para o aproveitamento do bem, e sua doação ao município, que utilizará para o desenvolvimento de projetos sociais, proporcionará o benefício para toda a comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3864-2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório. Presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovo permaneça como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3948-2022, segundo turno, que autoriza o poder executivo do ar, o município São Bento Abade e o imóvel que se especifica. De autoria, deputado Duarte Bechiro, o relator, o deputado professor Clayton. Com a palavra. De autoria, deputado Duarte Bechiro, projeto de lei em epígrafe, autoriza o poder executivo a doar ao município São Bento Abade o imóvel com área de 400 m² situado no local denominado Travessa nº 4. naquele município registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Varginha para o funcionamento de um posto de saúde. A doação pretendida proporcionará a otimização do espaço público, pois o bem já está sendo utilizado pelo município para o funcionamento de um posto de saúde e o Estado não tem projetos para o seu aproveitamento. Assim sendo, a transferência de domínio permitirá que a administração local reforme o imóvel de forma adequada às demandas atuais da política municipal de saúde, proporcionando benefícios para toda a comunidade. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.942 de 2022 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório. Presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, senhores deputados, deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.224 de 2017, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo fazer reverter o município de Tabiro e o imóvel que especifica, de autoriza o deputado Nozinho, relator, deputado Nayara Rocha. Na sua ausência, retiro de pauta por ausência de pressuposto regimental. Projeto de lei 5.501 de 2018, em primeiro turno, que institui o sistema monitoramento e avaliação de políticos públicos de Minas Gerais. De autoriza o deputado Tiago Ulisse, Cásso Soares, relator, deputado Leonidio Bolsa, prazo regimental. Solicito prorrogação de prazo, aliás, regimental. Projeto de lei 3.781 de 2022, em primeiro turno, que autoriza o poder executivo do ar do município de Pimenta, o imóvel que especifica. De autoriza o deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, pode ser para o primeiro turno do projeto de lei 3.781 de 2022. De autoriza o deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em epígna visa autorizar o poder executivo do ar do município de Pimenta, o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo no dia 3 de junho de 2022 e distribuída às comissões, construções, Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber, parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3.781 de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido. Substitutivo número 2, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pimenta o imóvel que especifica. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Pimenta o imóvel com área de 400 metros quadrados, situado na Avenida Juscelino Cubixé, 403, centro daquele município, registrado sobre o número 65069, folhas 111 do livro 3, no cartório de registro de imóveis da comarca de Formiga. Parágrafo único, o imóvel que se refere ao CAP destina seu funcionamento do programa Farmácia de Minas e de um centro de saúde. Artigo 2º, o imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contado da lavatura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entrevigou na data de sua publicação. Sala das Comissões. 31 de outubro de 2023, este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Em votação, senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 3.844 de 2022, em primeiro torno, dispõe sobre atendimento ao titular de dados pessoais no âmbito da administração pública do Estado. De autoria dos deputados Bartô e Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, o relator, deputado Roberto Andrade. O projeto de lei 3.844 de 2022, objetiva estabelecer que o atendimento ao titular de dados pessoais será prestado preferencialmente pelos canais eletrônicos de atendimento do Estado, que deve ter função de registro e acompanhamento sem prejuízo da possibilidade de atendimento de forma presencial ou na sede da entidade onde os dados se encontram. Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado do Governo encaminhou o memorando 2039-2003 da Secretaria de Planejamento e Gestão por meio de qual informe o governo tem investido em desenvolvimento e em promover das plantações gestais que favorecem o atendimento do cidadão e acessam informações públicas. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.844-2022 no primeiro turno na forma do institutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão parecer em votação senhores deputados e deputadas com a própria permaneça como se encontram aprovado. Projeto de lei nº 3.800 não Projeto de lei nº 9 de 2023 em primeiro turno ele é de autoria do deputado grega da Fundação relator deputado Rodrigo Lopes na sua ausência estando dentro do prazo regimental retiro de pauta. Projeto de lei nº 172 de 2023 relator sou eu e no caso parei uso do prazo regimental para emissão de parecer. Projeto de lei nº 387 de 2023 em primeiro turno que altera os limites da estação ecológica de Aredes no município de Itabirito e da outra providência. de autoria deputado João Magalhães relator deputado Leonidio Bolsas eu peço vista presidente vista concedida ao deputado professor Cleiton Projeto de lei nº 416 de 2023 em primeiro turno dispõe sob diretriz para implantação de cidades inteligentes smart cities no âmbito do estado a outros providências de autoria deputado da lei portela relator deputado Leonidio Bolsas estando dentro do prazo regimental farei uso do mesmo Projeto de lei nº 791 de 2023 em primeiro turno autoriza o poder executivo doar o município de Alpercata o imóvel que especifica de autoria deputado Arnaldo Silva relator deputado Leonidio Bolsas farei a leitura do meu parecer o projeto de lei pretende autorizar o poder executivo doar o município de Alpercata o imóvel que estará destinado a prestação de serviço público de saúde no município o artigo segundo determina que o imóvel reverterá o patrimônio do estado caso fim do prazo de cinco anos contado da laboratura da escritura por doação não tenha sido a destinação assinalada não encontramos nada que seja contrário a esta aprovação portanto opinamos pela aprovação desse projeto de lei no primeiro turno na forma do substitutivo número um apresentado pela comissão de constituição e justiça em discussão parecer senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado projeto de lei 929-2023 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar o município de Sarzedo o trecho compreendido entre o quilômetro 25,5 e o quilômetro 34 33 da quadra rodovia MG 040 a outros providentes de autoria da deputada Ione Pinheiro relator deputado Rodrigo Lopes vamos estar no prazo regimental retiro da pauta segunda fase discussão votação de proposição dispensa apreciação do plenário requerimento 3950 em torno único requer ser encaminhado a associação das câmaras municipais de Minas Gerais associação mineira de municípios AMM e a frente mineira de prefeitos FMP pedido providência fomenta e aprova o debate sobre a possibilidade de privatização da CEMIG da Copada de autoria da comissão de participação popular senhores deputados que aprove o requerimento permaneço como se encontram em votação aprovado requerimento 3975 2023 em torno único requerem ser encaminhado ao tribunal de conta do estado o ministério do estado e a controladoria geral do estado pedido de providência seja instaurado processo de auditoria inquérito civil público processo de administrativo de controle interno convidado se apurar votação de direitos humanos da população em situação de miséria de pobreza extrema pobreza decorrendo das irregularidades na gestão da aplicação dos recursos do fundo de erradicação da miséria FEM instituído pela lei 19.929 de 2011 bem como a responsabilidade administrativa cível e criminal dos agentes envolvidos especialmente diante da constatação dos seguintes fatos irregulares omissão administrativa em compor reunir o grupo coordenador do FEM exercício de atribuições de planejamento gestão deliberação e controle sobre a ação executada do recurso desse fundo omissão administrativa referente da aboração e aprovação do plano mineiro de combate à miséria e ser remitida a essa casa relatório do andamento e conclusão das respectivas apurações de autoria dos deputados Bela Gonçalves deputada Ana Paula Siqueira deputada Andréa de Jesus deputado Betão Cristiano Silveira doutor Jean Frey Leleco Pimentel Leninha Lohana Lucas Lasmar Macaê Variz professor Cleio deputado Ulisse Gomes peço suspensão da sessão sessão está suspensa por alguns minutos quer ser formulado voto com congratulações com os auditores fiscais da Receita Federal ou Estadual de Minas Gerais pelo seu dia comemorado 21 de setembro autor comissão de assuntos municipal e regionalização em votação requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado acabou aqui o que tem do texto do caso mas esse é só para receber prontinho pela ausência de coro o sextão está aliás ainda temos coro então tem para votar aqui vamos votar alguns então requerimentos apresentados 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 nas sessões anteriores na terceira fase da ordem do dia serão votados agora da deputada Lúcia Falcão requerimento de comissão 4.726 de 2023 para que seja realizada audiência por debater situação de abastecimento de água em partes de Minas pela Copasa considerada recente crítica de água na cidade senhores deputados em votação senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontra aprovado também da deputada esse aqui é o mesmo a mesma coisa o outro é de partes de Minas a mesma o requerimento tem o mesmo teor mas um para fazer aqui em BH na capital e outro para fazer uma reunião audiência pública no município de partes de Minas para debater a situação do abastecimento de água em partes de Minas em votação o requerimento senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado do deputado Ricardo Campos vice-presidente da comissão de participação popular para que seja encaminhada a ser placa o pedido de providência seja regulamentado o artigo 4 da lei 24.398 de julho de 23 que isentou do PVA o veículo de propriedade de associações comunitárias de dados sociais sem fim lucrativo hospitais filantról da rede sistema um de saúde SUS e associações desde que se declararam de utilidade pública e de consórcio microregional de saúde em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado deputado Ricardo Campos requerimento 4.736 para que seja encaminhada a SEGOV e a CEMIG pedido providência que seja regulamentado o artigo 5º da lei 24.398 que conceder a anistia das dívidas da Santa Cádio dos hospitais filantrópicos a CEMIG e que o valor total dessa concessão de anistia seja deduzida a próxima distribuição dos lucros relativa à participação acionar da CEMIG em votação senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado agora sim por falta de quórum a sessão está encerrada e aí está bom como é que você vai meu caro deixa eu sinal